Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso último workshop do primeiro dia do nosso evento relacional Dias da Bricolagem. Até ao próximo domingo temos uma agenda recheada com muitos workshops da casa, reper café, demonstrações de produto e momentos eu faço. Tudo preparado especialmente para si, que nos acompanha e que é um amante da Bricolagem. Já sabe, qualquer dúvida no decorrer do nosso workshop pode usar os nossos passos de comentários para esclarecer as suas dúvidas. Já sabe, estamos a fazer o nosso live streaming, transmissão nas redes sociais, Facebook e Instagram da Juan Merlin. Neste workshop vamos aprender a recuperar o móvel antigo. Os chamados monos que nós temos em casa e que à partida já não têm utilidade nenhuma, neste workshop vamos desmitificar toda essa ideia, vamos dar uma nova vida num termo de sustentabilidade a recuperar os nossos móveis antigos. Para nos ajudar nesta tarefa estamos a alguém que até já é repetente nos workshops da casa. Já teve uma participação também num dos workshops passado, no nosso evento relacional Dias da Casa Sustentável, portanto faz todo o sentido ter novamente aqui a Guida Santos. Olá Guida, boa tarde. Bem-vinda uma vez mais à nossa sala dos workshops. É um prazer. A Guida pertence à oficina Monstros, é isso? É um nome, digamos, um bocadinho fora do normal. Por que Monstros, Guida já agora? Monstros porque são monos de grandes dimensões. E como nós tratamos peças que já ninguém quer, os denominados monos, que são até catados pela Câmara, decidimos utilizar esse nome, porque traduz melhor aquilo que fazemos, que é transformar lixo em bens. Este é o principal foco do vosso trabalho, não é? É sempre recuperar peças, mobiliar, móveis, tudo que seja antigo e dar uma nova vida. Até construímos algumas peças, mas nunca de raiz. Utilizamos sempre estruturas e peças já existentes. Há tanta coisa que podemos utilizar, e de peças já pré-existentes, que não faz sentido estar a criar novos materiais. Portanto, é, o moto é mesmo esse. Ok. Guida, o que é que nos trouxeste? Que peça é que nos trouxeste? Explica-nos o que é que trouxeste para o nosso oficial. Ela parece linda e ela é, não é? Não é preciso ser uma visão muito grande para perceber que ela tem imenso potencial. Mas acho que vocês estão a ver a parte melhor, que é a parte da frente. Isto é uma peça bastante interessante e tem vários materiais. Ela tem uma estrutura de madeira, tem uma parte da parite e tem folheado. Portanto, tem vários problemas que podemos aprender aqui a tratar e acho que foi por isso que escolhi esta peça. Vou-vos mostrar. Se calhar não conseguem ver o tampo, mas eu vou virar aqui a lateral e vocês podem ver. O folheado é isto, que tem a parite por baixo e que nós vamos conseguir recuperar. E a parte de trás é uma placa da parite que, com o tempo e com a umidade, o que acontece é que vai insuflando e cria estas bolsas que, às vezes, são difíceis de solucionar em casa, sozinhos. Então, eu vou-vos dar umas dicas e vamos tentar fazer isto no espaço que temos. Espaço não, mas espaço cronológico. Portanto, nós vamos fazer aqui em direto a recuperação desta peça. Sim, exatamente. E que material é que é necessário? O principal material, claro que depois há sempre aquelas coisas que nós vamos a lembrar. Exatamente. É isso mesmo, quais são os ingredientes. A única coisa que eu apliquei aqui foi um pedaço de cola. Eu acho que ainda está visível. Para quê? Para estancar a parite. Eu não sei se vocês sabem que começa a soltar-se, não é? E nós estamos a trabalhar e começa completamente a desfazer-se. Se nós aplicarmos um bocado de cola branca, que é algo que toda a gente tem em casa, vai colar, vai ficar rígido e nós podemos trabalhar essa área sem nos trazer mais problemas. E essa foi a única coisa que fiz. O que é que vai ser preciso? Vai ser preciso lixas para nós conseguirmos retirar, como em tudo. É uma parte que as pessoas não gostam, que é lixar. Mas, em boa verdade, seja restauro ou recuperação, nós temos sempre que aplicar... Sim, essa tarefa faz sempre parte. A mão da lixa, não dá hipótese. Implica lixar. Vamos aplicar uma lixa um pouco mais grossa para minimizar estes desníveis de folheado, porque vamos tentar arrancar o folheado. Mas o folheado, como é colocado às vezes a quente, há áreas que nunca vão sair extremamente bem coladas para que não haja desníveis. Depois, com a pintura, vamos desgastar... Tu vais-me ajudar. Ok. E vamos desgastar aqui as diferenças para depois podermos aplicar a tinta e não se topar. Quando se pinta, o que interessa é que a superfície esteja lisa, não é? E que nós criemos uma área que depois tenha homogeneidade quando aplicarmos a tinta. Até escolhi uma tinta que não tem que ser aplicada primária, ou seja, estamos a encurtar até um passo. E depois, depois da lixa, temos a tinta, temos o betume. Vamos utilizar um betume bastante específico e aqui, como estamos um pouco em contrarrelógio, um betume de dois componentes... Tem que ser de secagem mais rápida, não é? Sim, exatamente. Para depois vocês verem como é que a aplicação é feita. Vamos morrer aqui com o chão. Não é assim. Agora dava jeito a máscara. Não, não é assim tão químico. Mas vamos aplicar esse betume para depois podermos lixar e vocês verem o efeito imediato, que acho que é melhor para concretizar. E depois vamos selar as partes que vamos deixar em madeira, portanto, isto tem mais ou menos três abordagens. Vamos recuperar a madeira, vamos restaurá-la, porque há partes de madeira e, como vocês veem, estes painéis de riscas são lindos. Não vamos quase tocar-lhes. Vamos passar só uma landaça e depois selar com um verniz. Assim como esta estrutura de madeira. Há parite. Vamos ter que retirar as bolsas e colocar o betume. Já estás a achar que é muita coisa, não é? E depois vamos ir selar... Na realidade depois não vai ser, não é? Não vamos conseguir finalizar a 100%, mas vamos pelo menos finalizar algumas das etapas em algumas áreas para se poder ter emoção. E qualquer parte da peça pode-se recuperar? Sim. Pronto, eu trouxe esta que tem mau ar. Realmente trazer uma peça da parite a descascar é péssimo. É bater no fundo. Mas assim vocês conseguem ver o que é que é passível de ser feito, não é? Eu acho que isso é... Às vezes nós pensamos, ok, é parite, não é nobre, vamos deitar fora. Não é possível ser recuperado. E vai ficar bem, não vai ficar tipo, mais ou menos, não, vai ficar ótimo, vai ficar com uma estrutura rígida. Portanto, podemos dar sempre uma segunda vida aos nossos móveis. Nada é assim irreparável. Essa é a nossa perspectiva. Portanto, acho que é positivo. Então, dos passos e dos materiais que tu disseres que é necessário para desempenhar esta tarefa, começamos por lixar. Essa é a primeira tarefa? É, é a primeira. Se bem que aqui, se calhar, vamos inverter um passo. Normalmente nós lixamos, limpamos, depois aplicamos a tinta ou o verniz, se for necessário, logo em seguida. Aqui, como temos estas bolsas, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas quando temos uma superfície folheada, o que acontece é que abrem pequenas frestas, entra a umidade e criam-se uma espécie de altos. Vocês, se calhar, não conseguem, mas com o toque, topa-se, não é? Rui, porque chegam aqui só para ver. Estás a ver o que eu estou a dizer, não é? Ficam desniveladas. Exatamente, vejo-se aqui perfeitamente. Aqui, o que é que vamos fazer? Não vamos conseguir que voltem a colar, porque a superfície que está por baixo é a parita e não vai permitir que a cola chegue lá. Então, vamos ter que ter uma intervenção mais incisiva e vamos cortar isto com um x-acto e retirar tudo o que está a mais. Para depois termos que tomar. Também tem sulfato. Tudo tem solução, mesmo. É verdade. Nos móveis. Então, vamos começar com o folheado. Não, se calhar vamos começar aqui com este... Vou colocar aqui num x-acto. Ah, exato. É a primeira tarefa. Vou colocar aqui o toalho. Ok. Então, como eu estava a dizer, esta parte do folheado está completamente solta. E aproveitas o facto que já tem essa fenda, não é? Essa pequena fenda para facilitar o trabalho. Precisamente. Então, tudo o que está mais alto não interessa por aqui tinta, porque vai ampular outra vez. Então, com a água vai inchar ainda mais. Portanto, vamos fazer tipo uma espécie de x-ão. Vamos retirar esta área. Vou ser um bocado bruta, mas é mesmo assim. E vamos arrancar aqui o pedaço que está mais. Como vocês veem, isto tem aparito por baixo. E conseguimos aniquilar a lomba que tem. Vamos fazer isso em todas. Esta já tem uma cor péssima, que já entrou o pó aqui por baixo, não é? Já tem sujidade. Precisamente porque esta fenda foi aberta, não é? Sim, e isto... A madeira também é um material vivo. Por acaso, esta parte da aparito não conta, não é? Porque é um sintético, não é? Mas vai... Mas sofre com a umidade, não é? Sim, o chão está por baixo que é a vida, não é? Exato. E então, com a umidade, ela expande e com o tempo mais quente, retrai, não é? Por isso é que às vezes nós olhamos para o chão e vemos as tábuas, assim, às vezes, antigas, desalinhadas. E vamos fazer aqui em todo o móvel. Então, todo o móvel salve-seja, coitado, não é? Parece que estou a torná-lo ainda pior do que está. Mas às vezes as coisas têm que ficar piores para melhorar. Então, eu acho que já estamos quase. Este é o último. Ah, pô, Deus. Já ia custando um dedo ao vivo. Era demais. Pronto, acho que esta é a última e está mesmo, como tu vês, péssima. Pronto, convém tirar estes flocos que estão soltos, para depois, quando colocarmos o betume, ele aderir e não voltar a dar problemas nestes sítios. Ah, ainda falta aqui. Então, pretendemos, agora, então, nivelar esta superfície. Sim. A base da nossa peça. Agora, vamos fazer o betume e depois vamos preencher e colocar nestes sítios. Agora, vou retirar aqui estes flocos. Se quiseres, eu coloco aqui deste lado, já não interessa. Deixa-me só ver se, talvez, aqui mais um pedaço. Ok, agora que... Preparamos o betume. Agora que eu já ia a partir do x-hat, eu sou terrível. Não faz mal, podes colocar aqui na nossa bancada de trabalho. Então, agora que já retiramos as partes que estavam altas, vamos, antes de mais, deixar já o betume depois a secar. Ele seca rápido, mas assim conseguimos passar para o passo seguinte. Então, vamos pegar aqui... Eu agora estava a olhar para estes dois. São parecidos, ficaste para olhar de qual dos dois é aqui. É engraçado, são ambos de dois componentes. Os dois componentes funcionam. Isto é a massa, depois isto é o endurecedor. E ao misturarmos, misturamos só as quantidades necessárias, porque senão, se misturarmos a mais, depois ela seca tão rápido. É o facto de serem de dois componentes que acelera o tempo de secagem, não é? Sim, exatamente. Agora, pronto, é ótimo vocês terem várias... Ah, é branco. Tem a ver com a cor. Pronto, ok. Vamos usar branco. E branco porquê? Porque a regra geral usa-se da cor que se aplica ao primário, não é? Que é uma cor neutra e que pode receber qualquer cor por cima. É mais... Neste caso, como tu referiste, há pouco não vamos aplicar o primário porque essa tinta já tem capacidade. Se nós colocássemos aquele ocre, que deve ser um amarelado, o que acontece é que se puseres uma tinta mais clara, tipo um branco, vai-se notar um manchado por fora, por cima. Por baixo. Bem, percebeste a ideia. Então, olha, eu acho que trouxe aqui... Estava a pensar... Tens aqui. Sim. Vou utilizar esta e uma mais pequenina para tirar aqui de dentro. Nós fazemos a mistura aqui em cima. Normalmente, quando fazemos esta mistura de... Dois componentes? Sim. Convém ter... Podem colocar um bocado de cartão ou um pedaço de madeira antiga. Mas nós podemos fazer a mistura mesmo em cima da espátula. Também não tenho grande... Se quiseres, temos aqui um. Olha, perfeito. Vês? Eu sou pedido. Na nossa oficina. Exato. Então, agora... Também, se calhar, é um pouco mais fácil... Queres que segundo a embalagem? Não, acho que se calhar, como tens esta abertura... Sabes que abrir embalagens não é... Parece fácil, mas às vezes é um bocado difícil. Ok. Acho que... Não, ainda não. Ainda parece que sim. Estava a querer ser demasiado forte. Será otimista. Sim, mesmo. Convém até não homologarmos muito, porque ela precisa estar sempre muito bem fechada para não entrar o ar, portanto... Porque quando não vamos gastar tudo, depois voltamos a utilizar o produto. Sim, claro, convém voltar a fechar. Pronto, tem um cheiro um bocadinho desagradável, mas não é nada demais. Normalmente, o que se faz é retirarmos um pedaço que, nitidamente, é muito menos do que aquilo que eu vou aplicar, mas é melhor fazermos em duas vezes. Então, isto é uma porcentagem muito pequena. Como vocês veem, a porcentagem é esta. É tipo um para 100, quase. E calculamos de que forma? Basta apenas uma pequena porcentagem? Eu faço um bocado a olho, sim. É cor de rosa, tem uma cor mesmo engraçada, por causa. Se calhar já é suficiente. Pronto, e agora é só misturar. E como é que sabemos que é o suficiente? Pronto, tu já tens experiência, mas para quem não sabe, como é que conseguimos? Na realidade, a porcentagem é esta. Estás a ver, este tem 8 gramas e isto há de se ter... Ah, toda esta embalagem, portanto, deste betume seria aplicado com esta da bisnaga? Sim, isto tem 8 gramas e isto tem 250, portanto, é o equivalente. Normalmente, conhecemos quase uma pintinha, não é? Pronto, como vocês viram, é muito pouco. Não meço, mas a única coisa que pode acontecer, a massa funciona sempre. Podem não secar num tempo tão rápido quanto aquilo que nós queremos. Mas como nós temos outras tarefas para fazer, para nós até não faz uma grande diferença. Resta dizer também que não é só o tempo de secagem que está aqui em causa. Esta massa é, efetivamente, muito mais resistente que os outros betumes, porque na gíria não é betume de paliéster, é conhecido até como betume pedra, que é utilizado em materiais... Sim, é o termo mais conhecido. Exatamente, portanto, se tivermos um bocado, imagina, numa esquina, não vamos colocar o outro betume, porque quando dás um toque no móvel, não é? O betume pode desagregar e rachar e cair. Este é muito mais resistente. Se calhar esta espátula é perfeita depois para alisar e vou utilizar... Vou utilizar três, pronto, em megaloma, não é? Isto é simples, é só colocar no buraco, não é? E fazer deslizar a espátula para termos mais ou menos... Sempre no mesmo sentido. Sim, exatamente. Convém porque depois se nós contrariarmos, às vezes há empresas e cria alguns riscos. Atenção, que eu estou a tentar fazer isto de uma só vez, mas possivelmente nós vamos ver e isto não vai ficar incrível e eu vou ter que fazer uma segunda aplicação. Então, eu gosto sempre de deixar só no buraco e o que ficar a mais, não há grande estresse, porque isto pode lixar-se e fica com o acabamento... Mas é que você deve remover-se na altura ou excedente? Normalmente eu removo, porque senão vai-me obrigar a lixar à volta. Portanto, assim, poupa-me de trabalho, não é? Já facilitas o trabalho quando fores lixar? Quando for, assim, algum baixo relevo ou tivermos que colocar num sítio mais ingrato, o que acontece é que temos que fazer por partes. Aqui é mais simples, porque é um buraco que consegues fazer com uma espátula, mas podes fazer uma reconstrução de um pedaço de um móvel, não é? E, portanto, aí funciona... Ok. Temos aqui a nossa primeira questão, Guida. Sim. É uma questão relacionada com o nosso primeiro passo. Não se podia tirar essa placa toda? Poder, podia. A questão é que, como eu disse, em baixo é aparite e íamos nos deparar exatamente com a questão que eu vos mostrei aqui atrás. Ele ia desagregar, ia soltar-se todo, ia ficar incontrolável. Ou seja, mesmo que eu conseguisse controlá-lo com cola, porque se vocês virem aqui está liso, mas aqui já está completamente desfeito. Mesmo que eu colocasse cola na superfície toda, ao arrancar o folheado, ia arrancar uma boa parte do tampo. E não posso parar de aplicar. O parecer uma tarefa mais fácil acabava por não ser, não é? Sim. Iamos ter que nivelar novamente o tampo todo, não é? Ele ia ficar completamente desgrenhado, se existe esta palavra, em relação ao nivelamento do tampo. E isso não nos ia facilitar nada, não é? Ou seja, estamos a intervir só em cinco ou seis pedaços e aí íamos ter que retirar tudo. E aí era na totalidade. Sim. O mais simples, neste caso, até seria eu pegar numa chapa de madeira e colar aqui. Mas como eu quero utilizar o que já existe, acho que é a maneira menos invasiva e mais simples de chegar lá. Ok. Mas sim, era possível. Era um bocadinho mais complicado. Acho que daria mais trabalho. Esta é a maneira mais rápida, não é? Mais rápida e mais fácil também. Eu também acho que sim. Vamos fazer mais um bocadinho. Ah, ainda tem aqui boa. Sim, ainda temos aqui. Vamos aproveitar. Mas talvez não seja o suficiente para esses dois. Pois, eu também acho que não. Estava a olhar e... E esse potume só vamos utilizar para essas fendas, não é? Nesta peça só fazemos a utilização? Sim, sim. Se tivéssemos a restaurar, a intervenção a fazer seria cortar à mesma os pedaços que estariam soltos, não é? E voltar a pôr novos. E dessa forma já tínhamos que fazer uma... Por exemplo, nesta lateral, que também tem aqui estas imperfeições, aí não seria aconselhado utilizar o potume? Aqui fazemos exatamente o que a pessoa que fez a pergunta, que até tem alguma pertinência, diz que é arrancar. Vamos tentar arrancar, e eu já vou utilizar até a espátula para fazê-lo, o máximo possível. Mas porque esta placa é bastante mais resistente do que esta, e não sofreu umidade. Portanto, a única coisa que aconteceu foi descolar... Então, deste lado tentamos arrancar o máximo que conseguimos... Exatamente. E depois aligeiramos os desníveis com uma lixa, porque sei que é possível, e depois temos uma... Aí sim já vamos lixar. Exatamente. Então, vamos fazer, se calhar, só mais um bocadinho, que faltam ali dois pedaços. Talvez isto já chegue, não é? Não há ver desperdício. Que é péssimo, não é? Qual é o tempo de descalça? Supostamente é entre 15, até 15 minutos, ou meia hora, mas como nós também estamos a fazer outras coisas, na próxima tarefa vamos verificar e já deve dar para lixar. E daí tens optado também por esta primeira tarefa, precisamente porque estamos contra o tempo, não é? Sim, para dar tempo, não é? Para podermos ver o efeito final da peça. E assim, possivelmente, até podemos já pintar a parte de cima, depois dela secar e de conseguirmos lixar. Uhum. Este petume, depois de fechado, também aguenta muito tempo, não é? Sim, bem, este... Ele tem que estar tudo referido há pouco, não é? Tem que estar bem fechado, que é para não se estragar. Sim, convém quando nós fazermos a mistura, convém fecharmos de imediato, porque em contacto com o oxigênio, não é? Até a tinta, quanto mais um petume assim deste género, fica... fica logo a secar. Eu acho que já... O ideal é nós passamos, tipo, só uma ou duas vezes, porque às vezes, quanto mais passamos, mais textura criamos. Uhum. Exato. Mas acho que está... Ok, pronto. É o nosso primeiro passo, então. Acho que está admissível, sim. Vou tentar retirar aqui à volta, para não termos que lixar tanto. Uhum. Então, acho que este já está. Sobrou-nos um pedaço. Deixamos secar, não é? Sim. Agora, não podemos é deixar secar nas ferramentas, porque... Ele te faz para tirar, é extremamente difícil. Mas isto acho que conseguimos tirar com a própria espátula. Queres limpar? Se quiseres, temos aqui um roupa-papel. Tens aí mesmo atrás de ti. Acho que não é preciso. Acho que só tirar, sim. E depois ficamos com... Já com isto limpo. Temos que ser um bocado ativo. Não, não considero que cheiro mal. É mais um cheiro ativo. Não, é. É mais por isso. Sabes que há aqueles cheiros que nós achamos desagradáveis e há pessoas que adoram, não é? Especialmente no que toca a bricolagem. Então, isto agora já está. E vamos tentar, como falámos há pouco, retirar esta parte. Vamos no lateral, que está pior. Que acho que é esta. Mas o processo é o mesmo, tanto uma como outra, não é? Nas laterais... Nós tentamos arrancar o máximo. Sim. Idealmente, nós até arrancaríamos tudo. Se não soubéssemos como é que estava por baixo, não é? Aqui sabemos, por isso optámos por esta abordagem, que é muito mais simples, porque era uma área muito grande, depois de conseguir nivelar e manter direita para poder pintar. Nesse caso, quanto mais danificada tiver a lateral, até ajuda, não é? Sim, exatamente. Aqui nós podemos pegar uma espátula, talvez ainda não tenha limpo muito bem, e tentar levantar ao máximo o folheado, que acho que aqui em cima até vamos conseguir a 100%. Já vou aproveitar e... E é fácil de retirar, não é? Moderadamente. Ok. É engraçado que as partes que estão soltas, que não queríamos que elas saíssem, saem super fáceis, não é? Aquelas que estão um bocadinho mais bem coladas. Mas o trabalho foi muito bem feito, não é? Isto só ficou assim, provavelmente, porque o móvel apoiou chuva, ou a umidade, ou etc. Não é suposto o folheado durar assim tão pouco, não é? Olha Guilherme, já agora aproveito para te perguntar. Como é que tu encontras esses móveis? Portanto, são pessoas que te entregam, por exemplo? Sim. Olha, este foi exatamente isso. Nós fazemos alguns workshops na oficina e há pessoas que não têm peça. Isto há sempre pessoas que querem doar móveis. E então reencaminhamos. Sim. E há sempre alguém que quer... Há pessoas que não querem ter esta tarefa, não é? Exatamente. Mas também não querem deitar fora o móvel, porque sabem que tem alguma importância. Precisamente. E então, portanto, quem quiser pode-vos contactar. Bem, o mais comum é mesmo serem de família, não é? E ter aquela parte emocional à mistura. Mas, por acaso, este não. Este foi mesmo o verdadeiro mundo da rua. Nesse caso, até se pode dizer que nós recuperamos as mórias, não é? Ou, nesse caso, tu vais recuperar... Sim, exato. É o nosso slogan. Boa. Viste? Recuperamos os mórias, é verdade. Então, acho que aqui em cima já está praticamente tirado. Ok. Só falta aqui o canto. Adoro. Já está a começar a saltar tudo. Pronto. Aqui esta parte, vamos tentar... Vou recorrer aqui outra vez, acho que idade. Por exemplo, aqui no maio, como o folheado está ótimo, eu nem sequer vou tocar... Não é necessário ir retirar? Sim. Ok. Também porque são áreas que não estão juntas e então é mais simples e não se topa qual é a CFA mais ou menos profunda. Portanto, como tem esta estrutura, posso perfeitamente usar ambas as áreas e não se nota. Sim, faz uma separação entre as áreas. Exatamente. Eu acho que isto já está no mesmo caso. Agora vendo, se calhar podia ter trazido uma coisinha mais simples, não era? Não era de onde tinha tanta graça. Ok. Então. Se saísse exatamente assim no topo, era muito mais simples, não é? E nós poderíamos, mas de facto aquela madeira está toda ensuflada e não íamos ter uma boa... Um bom desfecho. Vim para aqui fazer a sujidão. Ah, desculpa. É só uma oficina de trabalho, faz parte. Exato. É por aí, não é? É. Pronto. A superfície até nos ajuda porque já está completamente mate. Nem precisa de grandes toques. Agora vou é tentar minimizar aqui este lado. Ok. E assim conseguimos fazer uma área integralmente para mostrar como é que podemos aplicar a tinta e mudar este lado. Neste caso, acho que a espátula é melhor, não é? Para retirar do que o x-hat. O x-hat funciona às vezes só para dar o corte, sabes, no término, para quando levantarmos. Pronto. Não parece, mas neste tipo de trabalho o que funciona é mais as mãos e menos as mãos. os olhos. Portanto, se passarmos a mão e tivermos uma superfície lisa, garantimos que vai funcionar. Essa dica parece-me que é muito importante, não é? Sim, não é? Porque a pessoa ao olhar pode até ficar desanimada, mas se passar com a mão... Eu acho que a imagem deve... As pessoas devem pensar lá em casa. Bem, isto está péssimo. Não, mas está liso. Está liso. Aqui o folheado está inteiro. Portanto, se calhar vamos só aplicar aqui uma lixa para retirar o brilho, para podermos passar a nossa tinta. E qual é o grão que tu recomendas? Nós, normalmente, para decapar, utilizamos uma mais grossa. Pode começar no 80, não é? 80 ou 100, consoante o móvel, consoante o acabamento que tem, ou cera, ou verniz, se for um acabamento mais vítreo, não é? Aqueles verniz em camadas, ou uma cera que é mais gorduroso, quando se passa uma lixa que fica logo empapada. Portanto, 80 ou 100 é uma lixa... É um grão mais grosso, sim. Sim, exatamente. Porque as lixas funcionam ao contrário, não é? Quanto maior... Quanto menor o grão, mais grosso. Exatamente, mais abrasivo. Pronto, parece-me que está bom. Então, se calhar vamos lixar agora. Sim, temos aí as nossas lixas. Sim. Então, vamos escolher aqui. Se calhar até escolhemos uma... Eu penso que existe aí de 80. É. E há 120. Eu acho que esse 120 funciona. Até porque esta superfície lateral... Neste caso, utilizávamos 80 se tivesse o tal verniz, ou tal cera, tinta... Sim, aqui, como já não... Nem sequer tem nada. Isto está em cru. Eu vou fazer uma passagem só para não... Normalmente, eu corto uma risca, uma tira, não é? E dobro. Ok, e dobro, não é? Para criar uma aderência enquanto estamos a lixar e assim não foge. Vou só dar uma passagem. Igualmente aqui. Normalmente, lixamos sempre no sentido do veio, quando há veio, não é? Neste caso, uma passagem é o noçado? Uma passagem é o suficiente porque já temos uma superfície mate, não é? Que vai permitir que a tinta adira. Também porque esta tinta é feita de... É aquela de chalk paint, não é? Que é feita de carbonato de cálcio e então é mate. Já é aquele pó de giz, não é? É por isso daí o nome. Exato. Olha, vou rolar aqui um pano. Que mais importante, ou tão importante quanto lixar, é termos a superfície limpa. Sem poeiras, não é? Sim, adoro o aparito e o pano. Terriba. Bem, mas vamos manter aqui... Se calhar pintamos a parte de cima e a parte de baixo, não é? E fazemos, lixamos também a superfície em baixo. Entretanto, o petume já deve estar seco, não é? Pois, eu não sei. Rui, queres tocar? Aqui está seco, sim, sim. Está? Boa. Então, se calhar... Claro que nas margens está sempre mais rapidamente seco, não é? Aqui já está. A quantidade é menor. Deixamos mais um bocadinho, sim. Eu acho que sim. Aqui nós invertemos sempre um bocadinho o processo, não é? Em boa verdade, nós faríamos isto de outra forma, se tivéssemos mais tempo. Mas aqui adequamos, não é? Exatamente. Mas temos tempo. Estamos com tempo, Guida. Então, agora que já passamos a lixa, e já temos estas duas áreas, tenta limpar o melhor possível. Desta forma, também conseguimos ensinar a quem está a ensinar a nossa workshop todos os espaços, não é? Sim, e eu lembro-me de trazer este. Primeiro, porque o móvel é giro. Acho mesmo que é muito giro. E, em segundo lugar, porque tem várias abordagens, tem vários problemas para ser, não é? Colmatados. Portanto, acho que funcionam bem. Nesta peça conseguimos mostrar quase tudo aquilo que pretendemos fazer. Várias coisas, sim. Acho que sim. E depois ainda tentamos, tentamos não, vamos fazer ali o restauro da parte da frente da porta e da frente de gaveta, que era interessante deixar como está. Como nós vamos tentar, tentar não, vamos pintar esta superfície, eu vou aplicar uma fita em toda a área que eu não quero que fique pintada. portanto, que é nesta estrutura de madeira, que acho que é demasiado bonita. Se calhar vou utilizar aqui. Portanto, vamos manter, não é? Sim, exato. Só que é assim com fita, não é? Muito bem. Esta parte também é aborrecida, mas assim permite-nos dar o rolo ou a trincha para fazer estes recortes de uma forma mais, dá-nos mais liberdade, não é? Não temos que estar a pensar e retirar a tinta da madeira depois com uma lixa ou ter que limpar. Assim podemos ser mais... Já aguentamos o trabalho e facilitamos também. Isto é um pouco como pintar paredes, não é? O difícil não é pintar, o difícil é preparar a superfície, não é? Sim, o mais fácil é pintar. E a área para trabalhar, exatamente. Então. Acho que já estamos... Já dobrei aqui a ponta. Sou péssima à poupilha, é verdade. Mas vai funcionar. Ok. Então. Pronto. Aqui já está. Tem aqui outra questão. Sim. Pode-se limpar o pó com um pano úmido? Pode. Sim. Há quem utiliza até... Até é um neutro, não é? Há quem utiliza tantos produtos de limpeza. Humido, não é encharcado. E os móveis até podem ser lavados. Ligeiramente humiltecidos, não é? Depende do tipo de madeira e depende do acabamento que tenha, não é? Se for um móvel encerado, não vamos estar a lavar, porque pode manchar. Mas, sim, humido, sim. Ok. Portanto, continuamos a tapar as partes que não queremos pintar, não é? Sim, já só faltam aqui dois pedaços. Pronto. Ah, bolas. Já fiz aqui uma asneira, não é? Não, não se preocupe, está tudo bem. Pronto. Então, só falta mais um. Pronto, então. Ah, falta esse lado aqui, não é? É, eu vou fazer. Estás a supervisionar hoje. Antes, eu gostar de ver. Muito bem. Já ia dizer que estava ali. Vês? Faz como um óleo. Então, já só falta aqui. Falta aquele pequenininho e pronto. Já está. Acho que ainda falta outro pedacinho. E a seguir, tratamos do tampo ou avançamos para a pintura? Eu acho que, vamos verificar se o tampo já está mesmo seco. Precisamos de fazer alguma reaplicação, porque às vezes o botume tem um senão, que é rebate ligeiramente e o buraco que parecia a outra hora já topado. Ok. E aí é necessário voltar a aplicar. Sim. Por isso, se calhar, eu deixaria para... Deixaríamos a pintura para o passo seguinte e vermos o botume se já estava ok. Sim. Se estiver bom, ótimo. Se não, voltamos outra vez aqui e começamos a pintar esta área que isolamos. Então. Já. Nós estamos a recuperar esta peça de uma forma mais acelerada devido ao tempo que temos, não é? A minha nossa cola 100%. Ok. Mas quanto tempo é que tu achas, por exemplo, uma peça destas em condições normais? Temoraria. Sim. Isso é uma pergunta interessante. Então, eu diria para aí umas 10 ou 12 horas. Ok. Se calhar, por vezes as pessoas podem logo desistir, não é? Porque nós... Não, não. Isso deve demorar muito tempo. Eu acho que às vezes as pessoas perguntam, ah, é preciso saber alguma coisa? É preciso ter noções? Não. Na realidade é preciso custar. Se a pessoa custar, a sério, não é treta. A pessoa consegue fazer tudo. Depois é uma questão de tempo, porque nós vamos tratar só uma área, mas depois repara, há outra, há a parte de trás, há o interior. E portanto, talvez seja começado a fazer como tu referiste. Fazer o primeiro, que corre bem e avança. Se a pessoa tem gosto, agora, se a pessoa não gosta de fazer, fazer coisas contra feito não faz sentido, não é? No teu workshop, nos que tu costumas dar, certamente devem aparecer pessoas que já foram aos anteriores e depois voltam a aparecer, não é? Sim, e regressam. E há pessoas que não gostam e que acham que, sim, os workshops ou qualquer curso de curta duração têm esse objetivo, que é, mesmo que as pessoas saiam da sua zona de conforto, aprendem algo novo e, se calhar, identificam-se com aquilo que têm. E já incentivam outras pessoas a participar e a fazer o mesmo trabalho, não é? E tu também não podes saber se gostas ou não, a menos que experimente, não é? Sem experimentar, claro que sim, sem dúvida. Olha, não está 100% seco, por isso, se calhar, eu sugeria... Então passamos para a pintura. Sim, que nós começássemos... E a parte, vais lixar de lado? Eu vou lixar também, não vou bem lixar, vou passar uma landaça aqui nesta parte da frente, porque nós temos a madeira aqui, não está muito mal tratada. Olha, fui um bocado ao Dragone, falta aqui um bocante. Ok. Mas vamos manter o efeito que está na frente? Sim, não é? Eu acho que é o mais interessante do móvel, não é? É isso, é isso. Claro, claro que sim. Então, se calhar pegamos na gaveta, que nem precisamos de desmontar. Ok. Então, isto também é uma espécie de folheado, bastante mais espesso, tem uns milímetros bastante, já tem quase 5 milímetros e não está muito deteriorado à partida. Conseguimos retirar isto tudo só com uma passagem de... Este não tem muito mal estado, não é? Não, não está de todo. Portanto, acho que conseguimos manter, e esta parte da madeira é interessante. É giro também ter várias abordagens, não é? É manter a peça... Então, deixa-me ver aqui. Se calhar não temos... Mas temos aqui esta lixa mais fina. Acho que é 320. É, não é? Exatamente. Esta é a lixa que se costuma usar entre de mãos de tinta ou... Quando estamos a aplicar verniz e às vezes ficam algumas partículas entre de mãos de tinta ou de verniz, utilizamos esta lixa mais fina. Eu vou utilizar aqui, porque como isto está com ótimo ar, apesar de alguns riscos, nós conseguimos deixar a gaveta com outra apresentação. O mais fácil, se calhar, é até... Pode ser usada também uma landa. Não está a exercer muita força, não é? Não, na realidade não. Isto é tinta e deve ter sido por transferência, que a gaveta deve ter sido transportada contra algo que já estava pintado e adquiriu aqui esta tonalidade. Nem é preciso muita força, nem é preciso muita... Não, nem é preciso repetir muitas vezes, porque acho que está a sair bastante bem. Uma única passagem. Sim, exato. E depois também cada peça é um caso, não é? Nesse caso é... Essa é a parte boa, não é? Estamos a repetir as coisas, mas as coisas têm sempre um... Têm sempre uma pressão diferente, não é? Ou a madeira é diferente, ou tu queres que ela fique com outro aspecto. Portanto, vamos passar no resto que não tem, uma passagem de lixa assim mais fina. Também acontece, certamente aparecem móveis, ficam totalmente diferentes, não é? Sim, essas são os antes e depois, as pessoas são fanáticas. Essas são os meus desafios, não é? A parte mais interessante é, de facto, o desfecho é o mais interessante de tudo, não é? É a parte em que as pessoas têm aquele efeito, uau, como é que é possível? Mas está tudo no processo, não é? Por isso, eu estou sempre a enfatizar o processo, mas a verdade é essa. Há situações que querem manter a peça e há aquelas que querem tornar totalmente diferentes. Há pessoas que herdaram móveis e a maior parte, eu digo herdaram, porque a maior parte das pessoas que nos contactam têm móveis que lhes dizem algo e muitas das vezes são desenquadrados da sua decoração. Cá está recuperando as móveis. Exatamente. E então acabamos por dar outra vida, não é? Mas há sempre partes que deixamos ou tentamos pintar uma parte e deixar em madeira outra, tudo depende, não é? Para onde os móveis vão e o tipo de pessoa, não é? Se gosta de cor ou não. Claro que a primeira resposta de quase toda a gente é pintar de uma cor neutra. E eu tento dizer-me que as pessoas não me pintem de branco. Não me entendam mal, não é que eu odeio branco. Mas é que toda a gente tem espécies pintadas de branco, sim. E há tantos tons, todos os tons de pastel são permeáveis, não é? Pode ter um toque de cinza, ou de beijo, ou de amarelo, ou azul, ou rosa, ou verde, que é a melhor parte de vida. Talvez não queiram também arriscar, porque depois também tem a ver com o decoração que tem em casa, não é? Esse é um tom mais neutro. Mas já viste, isso é uma coisa que depende-se do... Ah, claro, isso é o gosto de qualquer um, claro que sim. Mas há sempre uma peça-chave, uma peça de chão, que pode ter um... E vai fazer toda a diferença, não é? E que dita o resto da decoração, não é? Em todos os casos, estamos sempre a reciclar. Sim, exatamente, e estamos a reaproveitar. Exatamente. Portanto, só é positivo. Portanto, é uma atitude sustentável. Sim, é mesmo isso. E cada vez mais tu vês que as pessoas estão muito mais premiáveis a reutilizar as coisas, porque não faz sentido estar sempre a comprar, e até porque estes móveis, este realmente parece bastante deficitário, mas a estrutura está ótima e é passível sempre de ser arranjado. Exatamente. Uma próxima questão, Guida. Qual a diferença entre a landaço e lixa? Ah, então, nós normalmente utilizamos a landaço, por acaso agora não tínhamos aqui, então utilizamos uma lixa mais fina. Porque não é a mesma coisa, não é? Isso é até uma questão que surge com alguma frequência. Não, mas se não tivermos landaço, podemos utilizar uma lixa destas bem fina, a partir de 300, 320, e faz o mesmo efeito. A landaço é mais adequada, por exemplo, como a lixa é uma folha e a plana, quando tu tens baixos relevos, quando tu queres limpar ferragens, como é maleável, é muito mais fácil utilizar a landaço. Sim. Que depois também tem... E é menos abrasível, vá. Exatamente. Eu acho que aquilo tem vários... Também tem vários grãos, não é? Não tem grãos, mas é como... É mais fina. É o 0000, normalmente eu uso o 40, e então é só para retirar mesmo a película, quase não sei verniz, é só mesmo para retirar... E aí a situação é a mesma das lixas? Quanto maior o... Nesse 4, os 4 zeros... Sim, é, os 4, é ao contrário. Ok. Os 4 são mais fininhos. Sim. Ok, é isso. Então, agora já estamos prontos para retirar aqui o pó. O efeito que fez a passagem da lixa é este. Ficou mais ou menos ainda pior. Agora porque não tem brilho, vocês acham que está pior do que antes, mas como tinham alguns riscos, acho que falhei só aqui um pedacinho de tinta, conseguimos ter um efeito diferente. A ideia aqui, esta madeira tem uma velatura, porque se repararem a cor verdadeira da madeira é a que está aqui por baixo, não é? E velatura é uma espécie de corante que nós damos e fez este jogo interessante entre o escudo e o claro. Mas isso, tu já sabes ter uma velatura. Sim, e sei que... Se calhar aí a dificuldade é para quem não sabe o que é que a pessoa tem. Não, pois, a questão é essa. Normalmente, como nós queremos... Como é que podemos descobrir? É virar o móvel ao contrário e ver na parte de baixo, onde, por exemplo, abrir uma gaveta, não é o suficiente, às vezes há uma porta, quando estão todas com velatura aplicada, é a parte de baixo. Os pés, porque, infelizmente, os antigos não aplicavam, sim, não aplicavam acabamento nem no fundo, nem na parte de trás. Daí nós temos imensos móveis com bicho. Mas era para eu poupar os materiais e a própria madeira. Utilizavam madeiras menos nobres, que faz todo o sentido na parte de dentro. Aqui, se nós lixarmos demasiado, o que acontece é que a velatura começa a sair e ficamos com um tom diferente e aí depois já nos obriga a ir dar retoques de velatura antes do verniz ou da cera. Aqui também poderíamos utilizar cera. Eu vou utilizar verniz porque é um pouco mais resistente. O verniz é à prova d'água e a cera não. Pronto, daí a minha escolha. E acho que este móvel era giro para plantas. Então, na tua opinião, para um móvel mais antigo é melhor utilizar o verniz? Não, não, de tudo. Eu adoro cera e acho que dá aquele efeito mais real que parece que não tem nada. Agora, como eu pensei neste móvel, que se calhar até foi isso que aconteceu, ter plantas e as plantas tu regas e a água cai, portanto, fica mais impermeabilizado. A tinta já tem, hoje em dia, já tem essa particularidade. Essa característica que vai produzir. Agora, o verniz é mais resistente a nível da água e da umidade. Então, aqui já podemos aplicar o verniz e agora eu ia ver outra vez aqui se o petum ainda não está. Acho que tem a ver com o tempo que temos. A sério, demora muito mais tempo. A tinta, os petums, a própria cola a secar. Pronto. Ou então fui eu que pus muito pouca concentração de enderecedor. Então, se calhar, vamos aplicar aqui o verniz ou a tinta. O que é que tu achas? Vamos dar aqui de cor, não é? Acho que as pessoas vão gostar de ver a cor. Sim, sim, sim. Vamos pintar. Então, vamos lá. Vou dar aqui este... Já consegui... Nesse caso, escolheste o verde, não é? Que é a tua cor preferida. Sim, eu adoro o verde, é verdade. Mesmo. Desculpem. Então. Vamos colocar aqui na lata. Sim, agitar. Isso. Com sentimento. Então, eu não trouxe. Normalmente nós agitamos e convém também mexermos. Porque as tintas têm pigmentos, até aquelas que afinamos. E às vezes estão depositadas no fundo, não é? Por isso é que dizem para tu guardares as latas ao contrário. E faz sentido, não é? Sim, claro que sim. E agora, convém era mexer. Como eu até tenho paus de pincéis, aqueles pedaços de madeira, que depois ficam secos e já não contaminam... Ah, esta cor é linda. Vou-te fazer uma questão que surgiu. Sim, diz. Se esse móvel tivesse caruns, o que tínhamos que fazer? Ah, então... Pois os móveis antigos... Porque certamente deve acontecer muito, não é? Sim, é verdade. Mas ainda há pouco falaste que não eram maneiras nobres. Normalmente, o caruns são aqueles buraquinhos, não é? Dos insetos xilófobos que têm uma série de apresentações. São para uns 20, todos diferentes, horríveis. E que comem, efetivamente, a madara. E acabam por destruir as peças. Às vezes nós nem topamos. A abordagem é a melhor, para termos uma taxa de sucesso maior, em duas frentes. É utilizarmos a líquida. Portanto, vocês todos... Acho que toda a gente já ouviu falar. É um produto que tem xiló, sempre, na sua composição. E depois é um produto líquido que tem, às vezes, até um injetor. Um injetor, não é? Senão vocês também compram uma seringa e aplicam, exatamente. Atenção, que se tiverem 300 buracos, não têm que aplicar em todos. Mas, sim, de 3 em 3 centímetros, já é o ideal. E depois, pincelar o móvel com esse líquido. Porém, convém também levar o móvel ao expurgo. Existem casas de expurgo, que são... Isto é horrível. Mas os bichos morrem com um gás. Eles são fechados numa sala, basicamente, sim. Isto faz com que a taxa de sucesso de matar os tais bichos, que não servem para nada, atenção, eu não sou má. Não são insetos que alimentem a cadeia alimentar. Não. São os bichos que podem comer, inclusivamente, o chão de nossa casa. O meu, por exemplo, é de Madeira. Não tem utilidade, por contrário, que estão a destruir as nossas espécies. Então, convém unirmos os dois, que é a parte líquida e a parte gasosa. E, assim, a taxa de sucesso será maior. Matamos os bichos e os ovos. É literalmente isso. E esse passo seria, então, o início de tudo? Esse seria o primário de tudo. Normalmente, nós até pedimos, quando nos trazem móveis, para verificar esses ditos furos. Esta peça não tinha esse problema. Não. Felizmente. Não, esta, por acaso, não tem. Tem muitos, não é? Como tu podes ver. Sim, mas este não estava aqui. Mas este não estava em tudo. Ficou de fora. Mas pronto. Ainda bem. Até pedimos que as pessoas levem ao expurgo antes de a deixar na oficina, porque é passível de contagiar outras peças que temos. Portanto, assim fica já uma etapa comprida e, quando nos trazem, já foi ao expurgo e nós aplicamos depois a parte líquida. E deve ser bem mais rápido, não é? Sim, é verdade. Ok. É difícil e complicado. Em um chão ou num teto, agora em peças isoladas, conseguimos expurgar e retirar os xilófagos com mais sucesso. Olha, se quiseres, tens um tabuleiro mesmo aí atrás de ti para colocar a tinta. Eu estava a pensar que, se calhar, como é... Então, vamos ficar aqui numa mais pequena e num rolo. Outra questão. Sim. Não temos de dar um primário antes da tinta? Se fosse um esmalte. Exato. Normalmente, nós usamos sempre produtos aquosos. Aliás, tentem sempre usar produtos aquosos porque são menos nocivos, tanto para... O ambiente, não é? Como para nós próprios que estamos em casa a fazer um trabalho, às vezes, sem grande ventilação e é mais simples utilizarmos os produtos aquosos. E a tesecagem mais rápida, não é? Exatamente. Tanto o primário como a tinta. Neste caso, nós estamos a utilizar esta tinta que é de Chalk Paint e, por ser de Chalk, que é, como eu já tinha dito, até... Já vai fazer uma boa cobertura. Exatamente. E não precisamos de primário porque é uma tinta gizada. Portanto, não precisa de levar o produto antes que vai fazer... Como que o agregador da tinta, não é? Que vai criar mais durabilidade. Esta permite-nos saltar um passo. Atenção, que se saltar um passo, eu passei na mesma uma lixa. E a superfície tem que estar na mesma isenta de poeiras e de sujidade, de gordura e lisa ao toque. E na mesma peça, se quiséssemos optar por tons diferentes? Também poderíamos fazer, por exemplo, o de uma cor e a lateral do outra. Sim. Aí, se não utilizássemos esta tinta com essa particularidade, já era aconselhável utilizarmos um primário. Pelas diferenças de cor. Sim. Não tem mesmo a ver, imagina, só se tu escolhesse uma cor que não existisse nesta gama. Esta tinta funciona... Exatamente, era uma tinta que fosse uma tinta diferente. Eu escolhi esta tinta especificamente porque, se aplicássemos um primário, não poderíamos aplicar cor, não é? Exatamente. Porque, na realidade, teremos aquele tempo de espera. Esperar pelo tempo de secagem. Esta tinta é ótima para isso, para saltarmos um passo, por assim dizer, ou para peças muito grandes que nós não temos tempo de estar a lixar. Imaginem um roupeiro gigante, que nós não vamos passar ninguém, que vai passar 4, 5 dias só a lixar o roupeiro, para depois pôr primário e tinta. Portanto, adequamos os produtos às peças. Mas é, porque foi o que fazemos com o lixador. Mas e se tiver baixos relevos, não é? Como aqueles roupeiros antigos que todos trabalhamos. Aqueles antigos, claro, pronto. Aí já temos esse problema. Exato, exato. Pronto, é mais nessa perspectiva. Então, se calhar vamos começar aqui a aplicar cores, para dar um ânimo. Diz lá se esta cor não é linda. É. Eu tenho um problema com os verdes, sério. Juro. É por demais. Mas a madeira é um... Quando as outras se esgolhem em branco, tu escolhes o verde. Não é. Vês. E não é assim tão difícil de coordenar. Sim. É mais ou menos neutro. Bom, este... Este... Eu já estou a fazer tudo ao mesmo tempo, então estou a deixar só o roupeiro depois para ficar pronto para dar. Normalmente isolamos a superfície e depois em todos os recortes, ou seja, todos os sítios onde nós vemos que o rolo não chega, nomeadamente tudo o que está à volta desta estrutura, nós vamos com uma trincha. Está igual como se fosse uma parede, não é? Exatamente. Não queremos pintar um rodapé, não queremos pintar um teto, por exemplo. E então isolámos e agora conseguimos. A tinta é bastante grossa e o propósito é mesmo esse, também como primário. Então é só necessário uma única passagem? Normalmente a pintura envolve sempre... Olha, eu, a sério, ponho fita, mas mesmo assim... Não, isso é o normal de acontecer. Isto nunca me aconteceu. Olha, tens aí água, se quiseres aí atrás. Ok, obrigada. Mas acho que... Não, acho que não é preciso. Mas isso que acabou de acontecer é o normal, não é? Sim, claro. Eu estou distraída a olhar para o lado e... Não, a culpa é tua mesmo, estás muito distraída. Porque eu sou extremamente focada. Não, estou a brincar. Estavas a fazer uma pergunta pertinente? Sim, normalmente em todas as tintas nós aplikamos... Duas de mão. Uma de primário e duas de mão de tinta é o ideal. Às vezes fazemos alguns retoques depois quando colocamos as ferragens e etc. E se calhar era mais interessante até... Duas de mão é o que é sempre necessário, não é? Sim, exatamente. Ainda que a tinta refira que por vezes nem sempre é assim, não é? Aquelas tintas monocal, portanto devemos sempre passar duas de mão. E há cores, no caso do chalk paint não, mas há cores que são muito saturadas, não é? Há aquelas cores que levam pigmento vermelho, os amarelos torrados, o coral, o vermelho mesmo, os azuis e verdes muito escuros. O que acontece é que temos sempre alguma dificuldade em criar homogeneidade. Ficam muito manchadas. Pronto, a ideia aqui é fazer os recortes e depois passar com a parte divertida, que é o rolo, e que deixa a superfície muito mais lisa, porque não imprime tanto padrão, não é? Porque a trincha, por muito que as cerdas sejam suaves, deixa sempre alguma... Eu não sei se tu estás a ver, mas topa-se que é uma de mão, não é? Pronto, portanto, idealmente nós daríamos uma segunda para ficarmos com uma cobertura mais densa, não é? Aí tínhamos que levar para o tempo de secagem para aposar a segunda de mão. Sim, exatamente. Convém sempre, eu não li, mas sempre que utilizamos um produto, convém sempre lermos as instruções. Às vezes, de marca para marca, o tempo de secagem altera. E também as condições atmosféricas também influenciam, não é? Sim, como estamos aqui a ver o betume no prão da Azteca, e é um betume de secagem rápida. Portanto, o problema é do produto, não sei se estás a perceber. Não, é verdade, é verdade que às vezes se torna mais complicado, com o frio, muito mais com a umidade. Ah, falta-me este pequeno, esta parte aqui, lateral. Nesse caso, esse como uma superfície mais pequena, aí a trincha é o ideal, não é? Sim, exato. Acho que nem vale a pena passar o roubo para casa. Pronto, eu aqui, atenção, estou meio ao drabar, eu aqui faria os cantos à mesma com o betume. Dá para fazer os cantos, a única coisa que temos que fazer quando queremos reconstruir algo que não é plano e não é só tapar um buraco, é pegar num pedaço de plástico, aqueles plásticos de escovetes que toda a gente, infelizmente, usa, não é? Cortar um pedaço, colocar a fazer o canto, aqui e depois na parte de cima, com um pedaço de fita fixar e depois é só encher o interior, porque conseguimos mesmo reconstruir pedaços. Eu não o fiz porque íamos estar aqui imenso tempo à espera, mas o meu passo seguinte, sim, será esse. Então, agora, se calhar, achas que façamos o resto da lateral ou... Eu diria que sim. Embaixo, não é? Sim. Tu é que és o controlador do tempo. E temos aqui outra questão. Ok. Nas portas com laminados percebi que existem tintas que não exigem a aplicação de lixa. Pinta-se diretamente? Nos laminados. É interessante alguém perguntar isso, porque normalmente nos laminados... Sim, essa também é a tua dúvida que também surge muitas vezes. Como não há porosidade, não é? Exatamente, é mais difícil a aderência. É mais difícil. E, normalmente, o que eu costumo aplicar, não é que trabalho muito com laminados, mas há superfícies e tal, como disse há pouco, não vou descartar um móvel inteiro porque tem uma porta, não é? Claro. Aproveito. E o que costumo fazer, a abordagem que costumo ter é utilizar um primário multi-superfícies. Ou seja, não um primário para madeira que é absorvido, porque a madeira é porosa, mas um primário que cria uma película... Que dá para várias superfícies, não é? Sim. Portanto, passa uma lixa fina, aqueles móveis de melamina, que é o... É que é chamado primário universal. Sim, exatamente. E funciona super bem. Não aplico direto, porque nunca aplico a um chalk paint numa superfície dessas. Provavelmente, se calhar, até pode funcionar, mas eu penso que em nível de durabilidade Pode ser arriscado. Sim, eu acho que sim. Especialmente se for armários, que é uma coisa que tu manuseias com alguma frequência, não é? Depois há um desgaste maior. Eu apostaria no primário, sim. Outra questão. Sim. A passagem da trincha tem alguma técnica? Interessante. A trincha eu só uso, porque gosto de pintar com rolo, porque acho que fica uma superfície, como eu já disse há pouco, com menos padrão. Então, o rolo uniformiza melhor a área. Eu uso trincha quando quer aquele efeito arriscado, propositado, em que utilizo um tom Sempre na mesma direção, como referiste há pouco. Exatamente. Então, aí sim, utilizo verticalmente e sempre na mesma direção. Ok. Acho que... Ah, falta do outro lado. Ok. Queria tanto que se caça o betum, para vocês verem o milagre que é aplicar aqui a tinta logo por cima do betum. Não, mas desta forma mostramos que realmente é possível recuperar os móveis antigos, os monos, como tu referiste. Eu acho que este tipo de tarefa, ou de trabalho, tem uma coisa ótima, que é a concretização. Quando tu olhas... Bem, tem várias etapas boas para mim, nomeadamente o poder ser mais ou menos criativo. Este luxo faz este verde um bocadinho mais fininho. Este luxo... Estás a ficar azul e dá a ver a cor verde. Não, não estou nada, o verde é lindo. Mas é interessante, estás a ver? É interessante, às vezes, como as pessoas escolhem a cor. É ótimo escolhermos no catálogo. É uma realidade da luz, bem influenciar a cor. Sim, ali parece uma cor, olha lá, aqui dentro do tabuleiro, não é? Exatamente. É interessante, já a mergulhar o pincel. Até podes mostrar precisamente para ver que tem uma tonalidade diferente. Que faz uma tonalidade mesmo diferente. Bem, esta também está muito mais densa, não é? Convenhamos que isto, falta aqui outra de mão. Não quero o aldravar, mas... E por falar nisso, na tendo mão, vamos ver o petume, não é? E a espetar aqui, olha, estás a ver? Ele está seco, o toque. Não sei se está seco para lixar, mas vamos tentar. O que pode acontecer, é não é? Que foi o primeiro que aplicámos. Diria que se calhar lixávamos esse primeiro. Eu acho que sim. Então, para lixar, apostamos sempre numa lixa média, ou seja, nunca numa lixa muito abrasiva, porque senão vai quase que saltar. Não é o grão muito grosso, não é muito fino. Exatamente. Eu acho que ainda temos aqui 120. Então, diria que 120. Ok. E então, acho que sim, acho que vamos utilizar esta. A ideia aqui é aniquilar os desníveis, portanto, vamos lixar. Por acaso, acho que já secou mesmo. Que fixe. Será? Então, afinal, isso não funciona, é verdade. Secou só... Afinal, não era um embuste. Exato. Não, funciona, funciona e é super eficaz. E é extremamente resistente. Não é mesmo só pelo tempo de secagem, boa. Agora eu vou... Bem, óbvio que não lixem isto ao mesmo tempo que tinta está a secar, mas pronto. Aqui nós somos multitasking, não é? E tiramos o proveito do pouco tempo que temos, mas sim, não convém... Mas ainda temos tempo, Guilherme. É? Sim, ainda temos. Boa. Então ainda podemos dar verdinhas na frente da gaveta. Sim? Não? Sim, que era a tua ideia, exatamente. Eu prometo que vou mostrar o depois, depois, quando não tiver terminado. Ok. Pronto. Está pronto. Porque acho que faz sentido, não é? Claro. Mas conseguimos já perceber as várias etapas e o que é que se pretende fazer ao recuperar a tua. Sim, exato. Pronto. A ideia, às vezes, é essa. É que nós ficamos desanimados, que a peça está tão estragada que não conseguimos... Nem chegamos a tentar, não é? É, não é? Este, por acaso, não. Vocês gostaram de ler a giro com a peça, mesmo quando eu disse... Não, porque há peças que parecem que não têm potencial e nós conseguimos transformá-la. Mas este já tinha algum charme, pronto. Consegui conquistar o show com a peça. Exato. Bom, Guilherme, e quem quiser, por exemplo, oferecer o móvel ou procurar para fazer essa recuperação desse móvel, como é que deve fazer? Então, normalmente, o mais simples, se a pessoa vai... Se tu já tens um móvel em casa, é diferente, não é outra abordagem. Mas, se vais comprar uma peça em segunda mão, convém ter atenção a alguns fatores, nomeadamente o que disseste há pouco, do bicho, não é? Procurar sempre, porque é mais uma preocupação, é mais um passo, não é? Que vais ter que ter. E a estrutura, não é? Problemas estruturais, porque todos estes são mais fáceis de executar. Não é que eu não consiga fazer um enxerto num pé ou... Eu consigo, mas o simples mortal se calhar não consegue. Eu não disse isto, não era... Não, mas é difícil. Sim, claro que sim. Uma pessoa adora peça, mas vou levar sem uma perna. Se calhar não é assim tão simples. Mas há sempre maneira de como matar falhas. E tu fazes as duas situações. Tu explicas como recuperar e também fazes a recuperação. Sim, dá-me imenso gozo que as pessoas ponham a mão na massa. Eu até costumo dizer que há cerca de 13 anos, que acho que é o tempo que faço isto, havia imensos monos largados por Lisboa e hoje em dia há cada vez menos. E não é porque as pessoas não deitem fora, é porque há mais pessoas a aproveitar aquilo que as outras pessoas estão fora, que é incrível, não é? Que era velho, que era antigo, que já não viemos de atividade. Mas acho que está na moda a ser sustentável para sempre. Exatamente, é uma moda. Acho que isto não vai passar de moda. Eu diria que a vida já não é uma moda, é uma necessidade mesmo. Sim, exatamente. Já não é uma tendência, é mesmo uma obrigatoriedade quase. E faz sentido. Até porque estas peças já não são replicadas, não é? E todas as outras que são feitas, não é que tenham milhares iguais a si, mas na verdade Cada vez são mais únicas, não é? Sim, e são mais raras, claro. Mas, só faltam três. Olha, eu perdi-me aqui, estás a dizer que tenho tempo. Achas que temos tempo de forrar o interior da gaveta? Deixa eu ver. Não temos, não é? Já não. Então, o que é que preferem ver? Temos cinco minutos, cinco, dez minutos. Cinco, dez minutos. O que é que conseguimos fazer em cinco, dez minutos? Então, se calhar abreviámos. Olha, ainda temos também a situação do papel de paredes, não é? É isso que eu estava a dizer. Então, fazemos assim. Estive aqui a lixar para vos mostrar que é possível e que a superfície fica completamente lisa. Ok. Apesar de, aqui é mesmo aquilo que eu disse. Está extremamente manchada, mas quando vocês passam com a mão, está macia e está lisa. Portanto, é isso que interessa. Foi o que referiste há pouco. Não é o olhar, mas é o tato, não é? Exatamente. E então, abandonamos aqui esta parte aborrecida e vamos fazer uma coisa mais interessante. Aqui, criamos, como temos a parte de dentro. Da gaveta, não é? Sim, acho que é mais simples. Porque o papel, tu trouxeste um papel de parede, não é? Já reparei que estava aí. Esse papel é para a gaveta? Sim, exatamente. É para o interior do móvel. Como não temos muito tempo, o que podemos fazer é, é precisamente isso, é ir agilizando isso. Mas a ideia era ficar aqui? Sim, a ideia era o interior, nomeadamente a porta, mas como é mais complexo e temos que estar a fazer, e como não temos muito tempo, não é, Rui? Sim, mas agora já queres fazer este papel e este lixo. Então, olha, se calhar dá para, vamos por isto aqui de lado, já queria aqui uma pequena confusão. Não, faz parte, e tudo isso faz parte do nosso trabalho. Então, pronto. Vou limpar as máscaras que já tenho 30. Vamos aqui esticar a nossa parede. Então, a ideia aqui é, aqui é muito mais fácil do que forrar uma parede, porque são áreas mais pequenas, portanto não temos que estar com uma grande preocupação em unir, talvez lá dentro isso acontecesse, não é? Mas aqui conseguimos funcionar perfeitamente, se calhar até dá para fazer, ah, por acaso não dá, temos que colocar assim. Então, vamos medir. Temos aqui uma régua aí embaixo, sim. Temos aqui uma régua incrível, boa, enorme. Perfeito. Vou ajudar aqui. Ah, desculpa. Sempre a tentar dificultar. Então, vamos medir aqui o interior da gaveta. Isto tem 59, confirma, Rui? Exatamente. Pronto, então, e aqui a largura é 27. 27, exatamente. Ok, então vamos buscar aqui, olha, uma coisa que eu me esqueci. O X-H-A está aí. Um lápis. Mas não faz mal. Tenho aqui só a caneta, só se fosse uma especial. Ah, sim, claro que sim. Então, é só para marcar. Agora, eu estava a pensar que se calhar é melhor não usarmos o X-H-A, vamos estragar a mesa, usamos a tesoura. Não tem mal. Também temos uma tesoura, sim. Também está aí atrás. Acho que é mais simples. Então, viramos ao contrário. Viramos ao contrário, exatamente. Para fazermos as marcações. Já posso segurar? Sim, se não te importas, então vamos lá. Vamos fazer aqui 59. Já está. E aqui já há 26 para ver quantas vezes é que vamos ter que marcar. 27, 27, é, não é? Exatamente. Era só para ver se estavas atento. Então, só para percebermos, tiraste primeiro a medida, não é? Que era para assinalarmos o papel que é necessário, portanto, o que vamos utilizar no nosso rolo de papel. Então, traçamos aqui, isto é um retângulo, vamos traçar uma linha. E deviraste o papel precisamente porque este tem padrão, não é? Se fosse um papel mais liso, qual é a não viesse a necessidade? Poderias colocá-lo desta forma? Não, é só para não arriscar, imagina. Se eu cortar, para não se ver o risco. Ok. Especialmente porque é uma caneta e fica mesmo marcado. É mais fácil marcar com... Mas devemos fazer o seguimento do padrão que temos no nosso papel, não é? Sim, sim. Por exemplo, lá no interior, lá no interior agora, dentro do móvel, no interior do móvel, nós, se forrássemos as quatro superfícies, teríamos que ter mais ou menos a intenção a isso, não é? Claro. Mas aí jogávamos, adiamos o papel. Sim. Para não haver ali um corte. Então, olha, já sujei o papel. Não façam isto em casa. Não faz mal para o contrário. Exato. Está ao contrário, vês? É sempre positivo. Então, agora vamos cortar isto. Rui, segura-se e não aguanto, por favor. Confesso que não sou ótima para esta tarefa, mas vou dar o meu melhor. Por isso é que o x-acto é bom, mas eu acho que a tesoura também funciona bem, porque é só a parte de baixo. Nesta situação acho que não é o x-acto. Sim, não é? Também acho. O problema do papel, às vezes, tem mesmo que ser um x-acto ótimo, ou quase novo, porque senão, como é papel, às vezes parece que despedaça, tipo esfarela. E com a tesoura conseguimos realmente um corte. Obrigada. Vou-te contratar só para... Só para cortar papel de parede. Exato. Ok, só para esta tarefa. Estou a brincar. Não foi mesmo. Então. Viste? Já estava a ir a tentar resbalar. Está ótimo. Pronto, vamos só ver se eu fiz uma tarefa minimamente... Sinto. Ah, mais ou menos. Sim. Pronto. Ok, para que não se vê aqui este bocadinho, está tudo bem. É assim, não é que ganha vida, não é? É interessante isso. Sim, totalmente diferente, é verdade. Pronto, a intenção é precisamente essa. Então, temos tempo de aplicar aqui cola ou não? Achas que sim? Achas que não? Faz sentido? Achas que faz falta referir a algum passo importante? Se não passávamos por esse passo... Sim, eu acho que é melhor, não é? Porque aqui já temos a ideia do efeito, não é? Já vimos como fica diferente. Então, a única coisa que faríamos aqui era replicar tudo o que já fizemos anteriormente. Aqui eu ia acabar por lixar e aplicar a mesma tinta. Quando se casse, faria o mesmo na lateral. E aqui em baixo. Portanto, a ideia desta peça é manter a frente de gaveta e a frente da porta em madeira natural, com este padrão que é bastante interessante visualmente. Pintar as laterais e os tampos, porque os tampos estão bastante estragados também. E forrar os interiores. Pronto, e de que forma é que nós íamos forrar? Dar-nos também. Era verniz nas frentes, como passámos. Mas ías forrar com o mesmo papel de parede, não é? Sim, sim. E como é que irias fazer? Portanto, colocavas a cola, não é? Sim, a cola coloca-se no papel. Sim. Exatamente. E depois, aqui é fácil, porque esse é um pedaço, não é? É aplicar a cola na parte de trás do papel. Fazemos como tal, igual como tu fizeste aqui com a gaveta. É que recortamos a peça, tiramos as medidas. Sim, exatamente. É muito importante colocar, mesmo nas extremidades, não é? Que é onde vai aderir e é onde a regra geral começa a soltar, não é? Na parte mesmo das extremidades. Depois é colocar o papel aqui. Como eu disse, esta parte é super simples, porque só temos aqui uma área, não é? Se tivéssemos que fazer as quatro, aí sim, agora eu ia pegar aqui na cabeça do papagaio e ia tentar acertar que é completamente possível, porque depois o padrão é repetido, não é? Exatamente. Portanto, dá perfeitamente. Era aquilo que falava há pouco, exatamente. Como tem padrão. E depois, iria passar... Só que estamos por um papel liso. Aí já não viessem se dar mais simples, não é? Só que estamos por um papel liso, sim, é menos... Mas eu acho que o papel é giro, é se tiver padrão, não é? Não achas? Sim, estou a pouco referindo... Aqui, está aqui o papagaio, não é? Sim, olha, falta aqui a cabeça, não é? E aqui o resto do corpo. Aí íamos jogar com os diferentes planos. Como estamos a colocar só em baixo, vamos maximizar o papel, não é? Basicamente. Então aconselhas para quem ia começar, portanto, um principiante, nesta situação, um papel liso. Sim, por exemplo, achas liso? Eu preferia também ser com padrão. Sim, mas é mais desafiante, sim. Porque liso, quer dizer, liso podemos pintar isto, que vamos estar a poupar o papel, não é? Até poupamos um recurso. Pode ser liso, com relevos, também existe. Sim, também é verdade. É verdade. É estirado. Mas isso depois também já cria um padrão. Voltamos. Sim. Não, mas é verdade, é mais simples. Este aqui é mais complicado, mas também é muito mais rico, não é? A nível visual. Faltava-nos só dar aqui um bocadinho de verniz. Causa logo outro impacto. E a cola que aplicamos? Portanto, é uma cola específica para papel de parede, não é? É uma cola específica, sim. Existe papel... Aliás, nós temos ali, temos as duas, não é? É que ainda está por ser feita, para misturar. Exatamente. Esta é que... Pode já mostrar, Guida, por favor? Claro que sim. Então, estas são as colas. Esta é em pó, não é? E é preciso juntar água. Isto não tem solvente, também é facilmente aplicável. E a única coisa que temos que ter mesmo cuidado é quando aplicamos na parte de trás do papel, pegar nele com alguma segurança e cuidado, porque ele, obviamente, que até é um pouco reposicionável, mas o papel é um material muito... pouco resistente, não é? Ele só ganha resistência em contacto depois com a superfície e colado. Portanto, ao manusear, ter algum cuidado. Depois é só aplicar, colocar o papel... Portanto, imaginem que isto tem a cola, não é? Quando eu digo ter cuidado a manusear, é exatamente isto, é colocar... Este é simples, porque é um retângulo. Nós vamos alinhar com os cantos e vamos começar a colocá-lo no sítio. Depois é do meio para as pontas. Podemos aplicar um pedaço deste de plástico. Isto é o género da espátula, não é? Ou ainda uma... Se calhar até mais fácil... Uma trincha, não é? Nós começamos a fazer pressão de dentro para fora. De forma que não ficam as bolhas de ar. Sim, exatamente. Portanto, se existirem algumas bolhas no centro, nós vamos expelí-las através das laterais. Portanto, é só fazermos pressão e, à partida, sai o ar todo e ficam com um padrão incrível dentro do móvel. Olha, só uma última questão muito rápida. Sim, claro que sim. Quando temos ferragens, é considerável retirá-las e depois podemos pintá-las com spray ou não? Então, tudo depende de... Eu, normalmente, a primeira abordagem que faço no móvel é retirar tudo. Porque dá-nos mais liberdade a trabalhar as peças. Para poder fazer, exatamente. Não temos que estar a trabalhar à volta. As forragens, é possível com o spray? Tudo é possível. Se é durável? Não. Então, eu acho que... Acho não. A forma mais rápida... E não é rápida, por acaso, não é bem rápida. Mas a forma mais... Ai, ajuda-me. Não é fácil, mas que dura mais. Eficaz. A mais eficaz... Obrigada, Rui. Estou aqui para isso. A forma mais eficaz é aplicar um esmalte específico para o material que estamos a trabalhar. Pronto. Basicamente é isso. Existem esmaltes sintéticos, neste caso, têm que ser sintéticos, porque nós pegamos nos móveis pelas forragens, não é? Vamos estar constantemente a mexer nelas. E já que falamos das forragens, também recuperemos as forragens, não é? Sim, exatamente. Não vamos estar a recuperar as novas, não é? Não. Recuperam-se sempre. Há sempre várias abordagens. A primeira é aplicarmos vinagre. Vocês até têm um spray que é perfeito aplicar, passar com uma landaço. Se nós queremos algo mais antigo, que se veja a passagem do tempo, nem esfregamos muito e fica com aquela diferença bronzea, não é, do tempo, limpamos e isolamos com uma cera ou com verniz. Se quisermos algo dourado, raspamos aquilo até quase ao osso, não é? E fica bem dourado. E se quisermos pintar, um esmalte adequado para metal. Ou então, imagina, estás a usar uma tinta aquosa e não há correspondência em esmalte para metal, porque não tem uma gama enorme. Põe-se um primário para metal e depois coloca-se o mesmo esmalte. Aliás, no nosso evento da Green Week, que foi recente, nós falámos, referimos no nosso Repair Café, referimos precisamente a esse tema. E assim dá sempre. Nós só devemos substituir, não é? Se não tivermos hipótese, se metade das ferragens faltar e nós não conseguirmos encontrar iguais, não é? Não faz sentido também ficarmos com o móvel sem ferragens. E aí substituímos. Pronto. Guida, sei que isto foi assim num ritmo muito acelerado. Não terminámos o nosso móvel, mas... É verdade, mas demos cor, demos cor, tratámos, não acabámos por dar o verniz. Temos ainda muitas questões que ficaram para responder, mas aproveito também para dizer que vão ser respondidas mais tarde, portanto, todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Guida, só antes de terminar, para quem quiser te procurar, quem quiser vos contactar, como é que pode fazer? Portanto, redes sociais, não é? E site? Sim, a Oficina Monstros. A Oficina Monstros, pronto, é extremamente simples. E as páginas do Facebook, Instagram? Sim, a Oficina Monstros, o nosso site é que é monstros.pt. Ok. Também damos dicas, somos simpáticos, se quiserem mandar questões, nós também respondemos. Reciclagem de mobiliário, não é? Mas eu acho que vocês... Sim, é isso mesmo. Exatamente. Guida, obrigado uma vez mais. Foi um prazer. Já tinhas estado na nossa companhia, voltaste. É verdade. E para uma razão aconteceu, não é? É, é que eu gosto. É um tema muito interessante. Sim, é verdade. E que está na ordem do dia, portanto, sustentabilidade, portanto, recuperar as nossas peças antigas e dar uma nova vida. E que as pessoas têm capacidade de fazê-lo e vocês têm todos os materiais. E como tu disseste, qualquer coisa podemos recuperar, não é? Tem tudo recuperação. Sim, exatamente. Nada é quase irreversível, portanto, o mato é esse. Ok. Obrigado. Obrigada. Obrigada, uma vez mais. Coitou-se e também muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Já sabe que as questões ficaram por responder. Nós vamos dar uma resposta às vossas perguntas. É o nosso primeiro dia, Dias da Bricolage. Amanhã estamos de volta a partir das 10 da manhã com o nosso Repair Café e com uma novidade. Muito obrigado pela vossa companhia e até amanhã.